Princesa é vaqueiro, o estouro das vaquejadas O parceiro, auxílio do paredão Mano, o El Divulgações Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que num lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Isso é Zé Vaqueiro, o estouro das vaquejadas Vai! E olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que num lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar De telefone pra contato é 87-9155-1241 Deser Vaqueiro, o estouro das vaquejadas Essa vai tocar no paredão do meu parceiro Alcine Tamo junto, hein! Mano, o El Divulgações O dia que eu fui criado resolvi contar pra ela o foco do meu passado Eu sou vaqueiro do sertão A boca apaixonado, nasci na no pé da serra e me criei no meio do gato Tomando banho de cacimba, lá mesmo matando a sede Bebendo leitinho de vaca com fosco de meu ver Botando em cavalo bravo, rolando em cima da cela Ouvindo o cantar do galho e o bater das mancela Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de um doutor, aqui não sou ninguém Vai lá no meio do gato, eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de um doutor, aqui não sou ninguém Vai lá no meio do mato, eu sou um doutor também 10 é vaqueiro, no estouro das vaquejadas O número pra contato é 87-9155-1241 A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou vaqueiro do sertão, a boca apaixonado Lacei na no pé da serra e me criei no meio do gato Tomando banho de cacimba, lá mesmo matando a sede Bebendo leitinho de vaca com fosco de meu ver Voltando em cavalo, bravo rolando em cima da cela Ouvindo cantar do galo e o bater da trancela Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de um doutor, aqui não sou ninguém Vai lá no meio do mato, eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de um doutor, aqui não sou ninguém Vai lá no meio do mato, eu sou um doutor também Pai! É Zé Vaqueiro, o estudo da saquejada História é nóis, Alcide Vamos junto, hein pai! Cezé Vaqueiro, o estudo da saquejada E o telefone pra montar até Oito, sete, nove, um, cinco, cinco Doze, quarenta e um Mano, o el de empurrações Com esse vaqueiro não há falsa amor Não há falsa amor Não há falsa amor Essa vaqueira ela me deixou Me deixou Cansei de ser seu colibre De ser escravo da paixão Se hoje eu tô correndo um gado É porque saí da solidão Cansei de ser seu colibre De ser escravo da paixão Se hoje eu tô correndo um gado É porque saí da sua mão Com esse vaqueiro não há falsa amor Não há falsa amor Não há falsa amor Essa vaqueira ela me deixou Me deixou E com esse vaqueiro não há falsa amor Não há falsa amor Não há falsa amor Essa vaqueira ela me deixou Me deixou Vai! Puxa! Se a Zé vaqueira, hein! Estamos chegando, papai! Eu quero ver Não deu certo no amor Vou me casar com a vaqueira Ser amigo do cavalo Da sempre amante da goiá Se não deu certo no amor Eu vou me casar com a vaqueira Ser amante do cavalo Da sempre amante da goiá Essa é pra tocar no paredão do meu amigo Alcite Estoura nós, papai E o telefone pra contar até oito, sete Robinho, cinco, 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 doze, quarenta e um Com esse vaqueiro não há falsa amor Não há falsa amor Não há falsa amor Essa vaqueira ela me deixou Me deixou Música Mais uma briga feia entre a gente Um para um lado, outro pra outro Por que faz assim? Brigamos sempre por qualquer motivo à toa Mano, o El de Fugações Parece que é um prazer em brigar Mas acontece que meu sentimento pode acabar Se você não mudar e quiser essa vida de viver Só pra brigar, chega não dá Pode ir Vai embora Mas amanhã sozinha arrependida no seu quarto Você vai chorar Pode ir Vai embora Mas amanhã sozinha arrependida no seu quarto Você vai chorar Pode ir Você é vaqueiro O estouro das vaquejadas Parceiro neném do paredão ostentação E o número pra contato é 9, 9, 1, 5, 5, 12, 41 Mais uma briga feia entre a gente Um para um lado, outro pra outro Por que faz assim? Brigamos sempre por qualquer motivo à toa Parece que tem prazer em brigar Mas acontece que meu sentimento pode acabar Se você não mudar e quiser essa vida de viver Só pra brigar, chega não dá Pode ir Pode ir Vai embora Mas amanhã sozinha arrependida no seu quarto Você vai chorar Pode ir Vai embora Mas amanhã sozinha arrependida no seu quarto Você vai chorar Você é vaqueiro O estouro das vaquejadas Paredão, bagaçom Tamo junto, hein Isso é Zé Vaqueiro O estouro das vaquejadas E essa é nossa, hein Pra tocar em todos os paredores do Brasil Mano, o El Divulgações O meu esporte é vaquejada Eu amo de paixão Tenho cavalo ligado dentro do meu coração Gosto de correr em corrida de morão Eu não toco por nada Essa é minha profissão Gosto de tomar cana, tirar gosto Com o embu Eu já ceguei um litro Pode trazer mais um Hoje tem vaquejada E eu não quero nem saber Siga-me os bons Hoje o couro vai comer Prepara a mulherada Que o vaqueiro chegou Hoje é sexta-feira O desmantelho começou Parti pra vaquejada Vamos ver logo isso aí Já coloquei minha luva E hoje o touro vai cair Prepara a mulherada Que o vaqueiro chegou Hoje é sexta-feira O desmantelho começou Parti pra vaquejada Vamos ver logo isso aí Já coloquei minha luva E hoje o touro vai cair Isso é Zé Vaqueiro O estouro das vaquejadas E essa é pra tocar no paredão Do meu parceiro Alcine Paredão, ostentação Tamo junto O meu esporte é vaquejada Eu amo de paixão Tenho um cavalo ligado Dentro do meu coração Gosto de correr E corrida de morão Eu não preocupo nada Essa é minha profissão Gosto de tomar cana Tirar gosto Com o embu Já sei que é um litro Pode trazer mais um Hoje tem vaquejada Eu não quero nem saber Siga-me em mãos Hoje o touro vai comer Prepara a mulherada Que o vaqueiro chegou Hoje é sexta-feira O desmantelho começou Parti pra vaquejada Vamos ver logo isso aí Já coloquei minha luva E hoje o touro vai cair Prepara a mulherada Que o vaqueiro chegou Hoje é sexta-feira O desmantelho começou Parti pra vaquejada Vamos ver logo isso aí Já coloquei minha luva E hoje o touro vai cair O telefone pra contato é 87-9155-1241 Isso é Zé Vaqueiro O estouro das vaquejadas Volta a vaqueira Pro meu coração Eu não aguento mais dormir Sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira Pro meu coração Eu não aguento mais dormir Sozinho no meu caminhão Ei, tchê, 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 paixão Vai! Zé Zé Vaqueiro O estouro das vaquejadas Estoura nós, Alcides Alcides Tamo junto, meu parceiro Mano, o El Divulgações Hoje eu caí do cavalo O campeão foi derrotado A minha vaqueira me deixou Toquei a vaqueira Toquei a vaquejada Por cachaça Bebo, bebo, bebi Essa dor não passa Depois que ela se foi A mim foi, zero, foi Volta a vaqueira Pro meu coração Eu não aguento mais dormir Sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira Pro meu coração Eu não aguento mais dormir Sozinho no meu caminhão Zé Zé Vaqueiro O estouro das vaquejadas Telefone pra contato é 87-9155-1241 Vai! Vai! Meu parceiro Alcides do Paredão Tamo junto, ei! Hoje eu caí do cavalo O campeão foi derrotado A minha vaqueira me deixou Toquei a vaquejada por cachaça Bebo, bebo, bebi Essa dor não passa Depois que ela se foi Pra mim foi, zero, oi Volta a vaqueira Volta a vaqueira Pro meu coração Eu não aguento mais dormir Sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira Pro meu coração Eu não aguento mais dormir Sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira Pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Tchê, tchê, tchê Vai, vai César é vaqueiro, o estou das naquejadas Isso é Zé Vaqueiro, o estou das naquejadas Mano, o El Divulgações Quando meu cavalo fica velho Eu vou tratar do mesmo jeito Meu campeão é nota 10 Merece todo o meu respeito Só fazer arrastão no circuito, no bolão Desde quando o próprio é feito, eu e meu cavalo Se tem vaquejado eu vou fumar salto protetor Desde quando o próprio é feito, eu e meu cavalo Espia, espia, eu derrubando boi no meu quarto de milha Arrocha o nó, arrocha o nó, arrocha o nó, arrocha o nó Eu ganho o prêmio e depois vou pro forró Arrocha o nó, arrocha o nó, arrocha o nó, arrocha o nó Eu ganho o prêmio e depois vou pro forró Isso é Zé Vaqueiro, o estouro das naquejadas O telefone pra contato é 87-9155-1241 Quando meu cavalo fica velho Eu vou tratar do mesmo jeito Meu campeão é nota 10 Merece todo o meu respeito Só fazer arrastão no circuito, no bolão Desde quando o próprio é feito, eu e meu cavalo Se tem vaguejado eu vou fumar salto protetor Pessoa dupla perfeita, eu e meu cavalo Espia, espia, eu derrubando boi no meu quarto de milha Espia, espia, eu derrubando boi no meu quarto de milha Arrocha o nó, arrocha o nó, arrocha o nó, arrocha o nó Eu ganho o prêmio e depois vou pro forró Arrocha o nó, arrocha o nó, arrocha o nó, arrocha o nó Eu ganho o prêmio e depois vou pro forró Isso é Zé Vaqueiro, o estouro das naquejadas Meu parceiro, aos cintos do paredão Telefone pra contato é 87-9155-1241 É só chamar que é sucesso Zé Vaqueiro, o estouro das naquejadas Falou Zé Vaqueiro, aos cintos do paredão Tamo junto papai, história é nóis Mano, o El Divulgações Ela aprovou e aprovou Falou pra amiga dela que o Zé sabe fazer amor E não deu outra curiosidade e bateu No outro dia a amiga dela me apareceu Foi tudo bem, tava sumindo Eu que não sou besta pensei Essa mina gosta do perigo e com as paredes Anda de cima, vem com o Zé e entra no clima Repara que hoje à noite eu te dou uma lapada de amor Pode chamar que eu vou Dou uma lapada de amor É só chamar que eu vou Dou uma lapada de amor É só chamar que eu vou Ela aprovou e aprovou Falou pra amiga dela que o Zé sabe fazer amor E não deu outra curiosidade e bateu O outro dia amiga dela me apareceu Foi tudo bem, tava sumindo Eu que não sou besta pensei essa vinda Gosta do perigo em quatro paredes Tanta de cima, vem com o Zé, canta no clima É para que hoje a noite eu te dou Uma lapada de amor, uma lapada de amor É só chamar que eu vou Dou uma lapada de amor, uma lapada de amor É só chamar que eu vou Dou uma lapada, dou uma lapada de amor É só chamar que eu vou Dou uma lapada de amor, uma lapada de amor É só chamar que eu vou Você é vaqueiro, o estouro das vaquejadas Meu parceiro é o cinto do paredão É show, história é nóis papai Contato para show, oito, sete, nove, um, cinco, cinco Doze, quarenta e um, show papai Isso é Zé Vaqueiro, falando de amor Meu parceiro, ao cinto do paredão Tamo junto Mano, o El Divulgações Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do seu lado, eu fico aqui Imaginando, mas como pude cair Nessa faça de favor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E o contato para show é Oito, sete, nove, um, cinco, cinco Doze, quarenta e um Pode ligar e chamar É show! Abre o jogo Acabou Acabou Da que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do seu lado, eu fico aqui Imaginando, mas como pude cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Meu parceiro Alciso do Paredão Isso é Zé Vaqueiro O estouro das vaquejadas Isso é Zé Vaqueiro O estouro das vaquejadas E essa é nossa, hein Pra tocar em todos os paredões do Brasil Mano O meu esporte é vaquejada Eu amo de paixão Tenho cabal ligado dentro do meu coração Gosto de correr em corrida de morão Eu não toco por nada, essa é minha profissão Gosto de tomar cana, tirar gosto Eu já sei que eu vou Eu já sei que é um litro Pode trazer mais um Hoje tem vaquejada E eu não quero nem saber Siga-me os bons Hoje o couro vai comer Prepara a mulherada Que o vaqueiro chegou Hoje é sexta-feira O desmantelho começou Parti pra vaquejada Vamos ver logo isso aí Já coloquei minha luva E hoje o couro vai cair Prepara a mulherada Que o vaqueiro chegou Hoje é sexta-feira O desmantelho começou Parti pra vaquejada Vamos ver logo isso aí Já coloquei minha luva E hoje o couro vai cair E César é vaqueiro O estouro das vaquejadas E essa é pra tocar no paredão Do meu parceiro Alcim Vem Paredão, ostentação Tamo junto O meu esporte é vaquejada Eu amo de paixão Tenho cabal ligado dentro do meu coração Gosto de correr em corrida de morão Eu não troco por nada Essa é minha profissão Gosto de tomar cana Tira gosto Com o embu Já sequei um litro Pode trazer mais um Hoje tem vaquejada Eu não quero nem saber Siga-me os bons Hoje o couro vai comer Prepara a mulherada Que o vaqueiro chegou Hoje é sexta-feira O desmantelho começou Parti pra vaquejada Vamos ver logo isso aí Já coloquei minha luva E hoje o touro vai cair Prepara a mulherada Que o vaqueiro chegou Hoje é sexta-feira O desmantelho começou Parti pra vaquejada Vamos ver logo isso aí Já coloquei minha luva E hoje o touro vai cair O telefone pra contato é 87-9155-1241 Isso é Zé Vaqueiro O estouro das vaquejadas Você é Zé Vaqueiro O estouro das vaquejadas Telefone pra contato é 87-9155-1241 Mano, tu é um tipo graça Ela é desenrolada Não treme na base Balança a boiada Vaqueira Ela é desenrolada Não treme na base Balança a boiada Vaqueira entrou na pista Botou piga na vela Botou o meu cavalo Deu a capa de cela Vaqueiros olhando Prestando atenção Pois nunca tinha visto Mulher bota boi no chão E colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração E colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração Vaqueira Ela é desenrolada Não treme na base Balança a boiada Vaqueira Ela é desenrolada Não treme na base Balança a boiada Ela não é mandada Ela é quem manda E corre o prato Todo final de semana Contigo a coisa de bula O negócio é arretado Na vaquejada Bota pra descer o prato E colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração E colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração Vaqueira Ela é desenrolada Não treme na base Balança a boiada Vaqueira Ela é desenrolada Não treme na base Balança a boiada Vai Ganja vaqueiro No estouro das vaquejadas Estoura nóis E o paredão é uma ostentação Veneno, paredão Tamo junto, hein, pai Vai Vai A CIDADE NO BRASIL